Além de mais infraestrutura, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo também estão trazendo mais capacitação. É o caso dos lojistas de Belo Horizonte, que aprenderam inglês para melhor atender o turista. Belo Horizonte está recebendo cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, na modalidade In Company, também chamado de Pronatec na empresa. A iniciativa do Ministério do Turismo acontece nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo, de 2014. O programa veio para qualificar os comerciantes no atendimento aos turistas estrangeiros. Cerca de 80 pessoas, como a Dona Marisa, fizeram curso de inglês só aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, um dos principais pontos turísticos da capital. Dona Marisa trabalha com artesanato no Mercado Central há 20 anos. Ela vende diversos tipos de produto em palha, fez o curso de inglês do Pronatec e conta que o idioma já ajudou. Me ajudou muito a desenvolver, entendeu? A conversar com o pessoal, né? Comprar, falar preço e tal. Além de assistirem às aulas no próprio local de trabalho, em horário diferente do funcionamento do mercado, os alunos também recebem uma ajuda de custo. Tiago Ferreira é gerente de uma loja de ferragens, utilidades e souvenirs no Mercado Central. Ele também fez o curso de inglês do Pronatec. Os professores tentaram passar o inglês para a gente atender os turistas mesmo. E o que deu para pegar nesse tempo foi muito válido. Com certeza já estamos colocando em prática. Tiago espera praticar ainda mais o idioma durante a Copa do Mundo no ano que vem. Esperamos vir muitos turistas. E a nossa visão vai além da Copa. O turista que vem, gostar e voltar. O curso aconteceu entre os meses de dezembro de 2012 e maio deste ano, numa carga horária de 180 horas. O Pronatec na empresa é executado em Minas Gerais pelo SENAC. E só este ano já capacitou cerca de 250 profissionais em Belo Horizonte. Esses eventos esportivos surgiram, na verdade, como um grande estupim de qualificação. Então as pessoas que estão buscando se qualificar agora, além de prestar um atendimento de mais qualidade para o turista, vai deixar um legado para a carreira profissional. Porque a gente sabe que hoje quem trabalha com turismo é imprescindível o domínio de outras línguas.